Música Categoria até 86 quilos Cólera Azul Representando a Academia de Amor E o time Reserva Jacó Melo Música 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 E o seu adversário do quadro vermelho, representando a academia, time o tão forte, Matheus Felipe. E o seu adversário do quadro vermelho, representando a academia, time, 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 time. Muito bem, senhoras e senhores, lembrando que a gente falou que é uma luta de moita e amador, na categoria tem 86 fios, 3 golpes, 3 golpes em 2 minutos, o arco trouxe o responsável de tirar o trigo, se borde. E o seu adversário do quadro vermelho. E o seu adversário do quadro vermelho. E o seu adversário do quadro vermelho. O que é isso? 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 O que é isso?